Vamos fazer uma contenção? Vamos fazer uma contenção, vai. Vamos, vai facilitar. Plantão Especial Casa dos Bichos! Ai, minha teta se mordeu, cara! Bom, nós estamos iniciando uma nova empreitada, já que eu tenho que ficar mais em casa por conta do c****, e vocês também, nós vamos criar entretenimento especial pra vocês. A Casa dos Bichos, um novo canal que estreia aqui no YouTube a partir de abril. Termina de assistir aqui e vai pra lá, garanto que vai valer a pena. Tamo junto. Bem-vindos à nossa playlist de aves. Vamos aproveitar algo que eu queria fazer faz tempo, mas queria fazer com veterinário e mais coisas que você pode fazer dentro da sua casa sozinho. Que é cortar a unha do seu papagaio, da sua calopsita, da sua cacatua, enfim, da sua arara, que tem garras pontiagudas nesses quatro dedos que ela apresenta e que quando se coloca no braço, meu, sai tudo rasgando. Tá tudo rasgando. Escuta, depois de cortar, não é bom passar uma lixinha? Então, tem alguns poleiros que tem lixa, né? Já ajuda. Eu até vou pôr um poleiro com lixa aqui, mas... Porque estressa muito. A lixar? É, você vê que na hora que corta, mesmo ela que é muito bozinha, ela reclama, vai reclamar. Ah, ela não vai gostar nada do que está acontecendo. Eu sei disso. Eles reclamam. E normalmente eles ficam bem estressados depois. Tanto que a gente orienta a colocar, que nem aqui já está, um brinquedinho, alguma coisa diferente, para ela distrair, alimento... Hoje a gente vai dar uma renovada geral, aproveitar que você vai fazer agora barba e cabelo, na verdade, a gente vai aproveitar e fazer coleta de sangue para fazer um exame também, que eu quero fazer nela, para saber como é que está a saúde dela. mas eu vou colocar, eu tirei os brinquedos, ela estava com brinquedos, eu tirei e vou colocar novos brinquedos e ela vai ganhar nessa época aqui, de estresse total, porque está todo mundo estressado, ela vai ganhar o quê? O quê? Pergunta. O quê? Pergunta. O quê? Pergunta o quê? O quê? O quê? Está tímida. Está triste. Pode ficar tímida. Não, não fica não. Está triste. Vem, Keck. Está muito pontiagudo essas unhas dela. Vem. Nossa, como ela está hoje. Ela está toda sensível, gente. Ela está muito sensível. Ela percebeu alguma coisa errada acontecendo. Eu acho que ela percebeu. Nossa, ela sai tão rápido, cara. Olha lá. Olha lá. Ela já percebeu. Já sabe, né? Ai, está tão pontiagudo. Escuta. Eu também. Mas a gente precisa agora, você precisa sair. Vem. Ou você quer fazer aqui no galho mesmo? Podemos tentar, mas se ela for um pouco mais para trás, já dificulta, né? Porque na hora que você encosta no pé dela, ela já sabe, está vendo? Ela já sai correndo. Então, na hora que a gente começar a cortar, e dentro ela vai... Acho que vai bem, viu? Olha, olha, olha. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Eu vou... Você quer que eu te explique? A gente vai tentando. Ou você quer que eu tento? Porque ela te conhece um pouco melhor. Mas eu quero que ela lembre que eu fiz isso. Então vamos tentar. Brincadeira. Vamos lá, vem. Foi. Melhorou? Muito mais fácil. Tá. Qual o segredo de cortar a unha deles? Olha como está pontiagudo, mano. Ó, a unha deles são assim. É. De cachorro, gato, né? Todas são assim. Você faz uma medição reta, de 180 graus. Aí você faz 90 graus. Baixa para 45, que é mais ou menos onde está o nervo dela. E você corta a 35 graus. Eu posso falar a verdade, porque você não entende nada. Corte a pontinha. Tá. Agora entendemos. Corte a pontinha, explicando assim. Só a pontinha. Ela não gostou. Eles odeiam. Eles odeiam? Eles odeiam. E toma cuidado na hora de cortar, em casa. Porque ela vai querer tirar, ela vai querer enfiar outro dedo, a unha. Dependendo. Se você não presta atenção, você pode pegar o dedo dela. Então vai com bastante cuidado. O pé foi. É que ela é muito bozinha. Ainda bem. Tem bicho desse que é... Feral. Tem que segurar. Depois, às vezes, coloca um pano em cima, cobre a cabeça. Porque é terrível. Ela pega no dedo, só que ela... É isso. Uma verdade. Se você tiver um bicho desse que é bravo, você vai ter que imobilizar. Tá? É... A gente vai mostrar. Eu vou mostrar como imobilizar. É isso. Dá pra gente fazer com ela. E a ave morre de estresse muito fácil. É. Então, se o bicho começar a gritar, berrar, espernear, corta uma unha, deixa no outro dia cortar outra. Não vai forçando muito que você pode perder seu bicho. Não tem jeito. Vai ter que cortar. Cortou? Não. Nenhum. Deixa ela parar de me morder. Bicar. Eles me mordem. Bicar. É. A importância de um biólogo. É. Vem. Deixa eu ver. Ah, quequinha. Ai. Vamos fazer uma contenção? Vamos fazer uma contenção, vai. Vamos. Já facilita. É. Vem, vem... Você não vai precisar tirar sangue? Aproveitar e tirar sangue? Explica como é que o pessoal fica, para o pessoal não ficar a entender como funciona a garra vascularizada, ela é vascularizada porque eles precisam eles sentem né, diferente da nossa unha que fica muito grande, é mais ou menos a nossa unha mesmo. A diferença é que a nossa unha não envolve todo, a deles é a mesma coisa, por exemplo se você for cortar a sua unha é só a pontinha que você corta, se você for cortar o meio da sua unha você corta um ponto do seu dedo, é mais ou menos assim para simplificar, dentro da garra deles tem toda a inervação, por isso que a gente cortou uma um pouquinho mais para poder tirar o sangue, ela já gritou mais, porque realmente tem uma inervação, tem a circulação ali dentro que dói quando corta. É, não teve jeito, a gente teve que aprofundar um pouquinho mais esse corte, ele é até recomendado aqui nas instruções para que você realmente, ó aqui exemplifica bem, que tem inervação, ela vai até metade da garra né, ou dependendo de quanto a garra está cortada ou não, é mais ou menos. E nós fizemos uma, retiramos um pouquinho, isso qualquer um pode fazer, você pode fazer dentro de casa mesmo, só que é como eu falei, na verdade o Alex falou, você tem que tomar cuidado para não decepar o dedo do bicho tá, então realmente ir testando, vai cortando devagarzinho até você chegar a um ponto que você sai uma gota de sangue. vai para exame, para a gente saber qual a condição de saúde geral dela, vou preencher tudo, tudo que está escrito aqui, que é necessário para encher, vou mandar, vou mandar no envelope para ampligênio e aí eu vou saber como é que está o estado de saúde da Cacatua, porque ela parece que está ótima, inclusive a gente hoje está entrando com uma alimentação diferenciada dela, vou até mostrar, porque para que ela não perca peso, vem ficar, não, 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 tá, tá, vai lá, deixa você ficar, pronto. E esse da Ampligênio, ele é legal que você pede, chega pelo correio, já vem todas as informações, explica tudo direitinho o que é para você fazer, você tem um desenho de como é que você corta a unha, inclusive que muita gente tem dificuldade de saber se é macho ou fêmea, todo mundo tem. Ah não, só tem um jeito de você saber, como é que eu sei que a Cacatua é uma fêmea, não foi por isso que eu estou fazendo esse exame, mas desse sangue saem uma enormidade de informações. A que me interessa agora é o estado de saúde, mas poderia, por exemplo, se eu não soubesse o sexo, porque a Cacatua macho não são todas, mas a maioria dos psittacídeos, a maioria das aves de bico torto, você não consegue diferenciar a maioria, o macho da fêmea. Precisa fazer o exame de sangue e o DNA, que tem que ser através do exame de sangue. Então, enfim, é isso, esse aqui eu mando, daqui dois dias os caras já fazem, recebem lá, já mandam para mim o laudo e aí a gente vai fazendo as correções com alimentação. A gente aqui estava, eu diariamente, ou seja, a gente vai fazer as correções com alimentação. Eu ofereço, além de frutas, eu ofereço um mix de semente, bem pouco, porque é muito gorduroso e o estrusado, que esse estrusado já é balanceado, que é da Selecta. Aliás, é muito cheiroso, feito a base de frutas e outras, enfim, é super balanceado, já é feito para que você não precise dar mais nada. Mas eu dou as frutas e dou também as sementes. O que a gente recebeu agora é esse produto, que já existia, ele já tinha experiência em fazer para parceriformes e agora lançaram também para citacídios. É um alimento muito mais nutritivo. Se aquele alimento que eu já estava dando era super premium, esse aqui é super, super premium. Quando é que ele é usado? É usado na época de reprodução, estresse, muda. Você vai começar a dar 30 dias antes, você começa a substituir aquele alimento comum estrusado por esse super, super premium, que é o SR200 Nutrition Plus. Aí você começa a fornecer isso aqui, os bichos entram na atividade reprodutiva ou de muda, não sei o quê, e você continua a dar depois de 15 dias que acaba, porque você vai fornecer mais ou menos durante uns 30 dias no ano esse tipo de alimento aqui, esse preparado que vai deixar a sua ave sempre nas melhores condições o ano todo. Certo? E é isso que você vai levar hoje. Hum, o que será? O que será esse? O que será esse? Ai papai, como fiquei brava com você. O que será esse? Ai, você me beliscou. Ficou brava. Ficou brava. Tá chateada. Ficou sentida, ficou magoada. Ah... Bom... É isso, é mais um... Essa questão nutricional é muito importante, eu vou ter resultado dela agora. Eu vou ficar fazendo esse exame. Como eu tô mudando a alimentação nesses próximos três meses, eu vou ter o resultado desse... Depois que eu tiver usando três meses eu faço novamente pra saber o que mudou, o que melhorou e isso vai me dar uma comprovação de que realmente a coisa tá funcionando devidamente. Certo? Então você tem que estar sempre mudando. Você não muda de cardápio pra você? Tem que mudar... De cardápio também pra... Pras aves. Tô doutor. Nunca mais ela vai gostar de mim. Nunca mais. Não, tá brava. Cadê a Queca? Vem aqui. Não. Acabou a amizade. Vem aqui. Olha lá. Acabou a amizade. Vem aqui, Queca. Vamos colocar um puleiro aqui, mais ou menos. Um puleiro com lixa pra ver se diminui a frequência com que a gente tem que cortar a unha. Não tem jeito, tem que cortar. E outra coisa, ela precisa também estar sempre roendo coisa com bico. O bico cresce também, viu? Então ela precisa de brinquedos que ela possa desgastar o bico. A gente aqui usa esses brinquedos, são muito bons. Esse cara faz um b**** trabalho. Eu gosto de divulgar ele porque ele faz um b**** trabalho. A Toy foi um b****, ele é um carioca. O cara faz... Sabe? Tudo aqui são produtos retirados da natureza, madeira certificada, assim, do lugar onde o bicho frequentaria roeria com cores naturais, enfim. O cara faz um b**** trabalho bacana, meu. Vale a pena divulgar esse sujeito porque realmente é muito legal. Você vai ficar aí fora? Não vai falar com ninguém mais. É chateadíssima. Não vai falar com mais ninguém? Vem, Keca. Você é simpática, vem aqui. Acho que ela nunca mais vai falar comigo. Ela fica desse lado. Deixa eu guardá-la porque já está no final da tarde e hoje já foi suficiente o dia. Não quero que ela faça bobagens. Pronto, pronto. Vai. Chateadíssima. Isso. Alex, obrigado. Você é o cara, sempre obrigado por estar... Essa... Aquela tesourinha que você usou... Eu deixei pra você. Ela... Hã? Quer ficar pra você? Não tem, você vai precisar de novo. Eu ia perguntar, ela encontra em qualquer lugar, né? Qualquer pet shopping. Então, mas tá tudo fechado, cara. É a mesma de cortar... Se quisesse, deixei. Não, pet shopping tem aberto, mas eu deixo com essa daí. É de presente, não se quer da cabeça. Você precisa pedir, é só pedir. Esse aparelho, obviamente, é tecnológico. Se eu vou cortar, serve pra cortar qualquer unha. É unha de cachorro, de gato e psittacídeos. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe um joinha. Na descrição do vídeo tem o canal desse nosso amigo Alex Veterinário. 15 milhões. É, chegou, é. Não, já bateu, já subiu. 15 mil. Não, mas é isso. Tá ótimo. Com conteúdo de veterinário, é muito legal. Muito legal mesmo. E é bem bacana. Ok? Tá certo? Tá certo. Peraí, você quer que eu corte as suas unhas? Não, você não podia nem colocar a mão em mim. Ih, rapaz. Tem álcool? Pega álcool lá pra nós.